pessoal lindo do meu coração vamos fazer uma fragrância deliciosa para perfumar o ambiente bora lá nós vamos usar 500 ml de álcool aqui 5 colher de essência de morango você pode usar a essência que você quiser eu estou usando de morango mas vamos misturar tudo assim pode usar de baunilha a essência que você quiser gente fica um espetáculo a sua casa fica toda perfumada já está pronta para uso só você coloca no burro e fador assim ó perfuma sua casa todinha fica uma delícia aquele cheiro delicioso a essência comestível não faz mal pode usar à vontade fica muito gostosa essa essa dica que eu tô dando para vocês façam que vocês vão amar beijinho coração de cada um de vocês e tchau